Olá! Megu, onde é que você está, Megu? E por poucos segundos, vocês vão ter o privilégio de conhecer o nosso quintal. É, e conhecer ele sem encerração, que agora, não faz um minuto, está fechado. Fechado. Quando a gente chegou, pera lá, antes de nós contar o nosso quintal, né, de hoje? Quando a gente chegou, estava limpíssimo. Daqui a pouco vai ter umas imagens de drone top, né? É, que a gente conseguiu fazer. É, e daí agora, tapou tapado. E é muito relativo aqui, porque faz aqui uns 5 minutos, mais ou menos, saiu um casal daqui, e eles falaram que subiram super rápido para tentar pegar essa visão daqui, e não conseguiram, porque estava tudo fechado. E quando ele desceu do carro, ele, de novo, tapado. E é uma coisa com eles, porque agora que eles saíram, não faz nem 2 minutos, olha o céu limpando. Tomara que eles sejam seguidores nossos e olhem esse vídeo. Mas agora vamos contar. Então, a combinha devidamente estacionada, ela vai pernoitar aí, né? É, vai ser nosso moto de hoje. Isso aí. A Maggie está ansiada. Na verdade, a Maggie já saiu, já desfrutou da graminha, já se molhou tudo, porque tinha chovido antes, a grama estava bem molhada, né? Ah, e tem uma coisa. Eu vou me esforçar bastante para esse vídeo sair hoje. Então, vocês vão ter o privilégio... Vamos acompanhar ao vivo. Isso. Depois do vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição, e vocês vão poder acessar... Que tem câmera 24 horas. Não é o BBB. Ah, estamos no Big Brother! Mas vocês vão poder ver. E agora vamos mostrar. Pera, deixa eu andar, porque eu não sei como é que ficou ali ainda. Licença, Maggie. Olha a Maggie se imolando nas minhas pernas. Ah, olha lá, filma lá. Olha o pôr do sol lá. Uau! Cara, que fantástico. Eu acho que você vai ter que subir o drone com o Denô. Cara, e questão assim, de segundinhos, né? Olha lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha como estava, ó. Olha só como estava. Quem aí já adivinhou onde a gente está? Olhando por essa imagem. Está vindo mais uma super nuvem, ó. Olha, 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 olha. Olha ela subindo aqui, ó. Dá para ver, ó. Meu, como é louco, né? Questão de segundinhos, segundinhos. É, isso é super rápido. E vai fechar de novo, pelo que dá para ver dessa aqui, ó. Muito bom. Estamos aonde? Para quem não identificou ainda. É difícil, né? Não identificar. Ah, ó. Pera, pera, ó. Tem uma casinha aqui cheia de adesivo de viajante. Lá está a câmera que vai cuidar de nós 24 horas. Estamos na Serra do Rio do Rastro. Foi a primeira vez. Esse cantinho tinha ficado sem a gente conhecer de Santa Catarina, né? E hoje estamos tendo o privilégio. Que massa ver as nuvens passando aqui. Muito legal. Olha isso. Não é à toa que o pessoal diz que é muito lindo, né? Meu Deus. A viagem talvez não... Será que o vento está empurrando esse... É, parece que ela está vindo. É o vento que está abrindo, né? Aham. E o rapaz que veio aqui de carro, a gente escutou ele comentando que ele estava lá embaixo, é Lauro Miller, alguma coisa assim. E ele disse que estava limpinho o tempo lá. Então, por causa dessa diferença de altitude aqui, as nuvens... Nossa! Eu fiquei com dó dele. Eu acho que ele deveria ter vindo mais vezes aqui. Todas as vezes estava tapado. Ó, mas se ele tivesse paciência, se ele tivesse esperado 10 minutinhos, tinha aberto. É verdade. E olha lá o céu. 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 E olha o céu. A gente vai tomar um cafézinho. Fica de boa aqui na Kombi, né? Cadê você? Vem aqui na janela para piar. Cadê? 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 E agora vai rolar um cafezão, né? Vai rolar um cafezão. E daqui a pouco vamos se recolher dormir, que aqui está um ventinho. Tá frio, né? A Meguinha tá sentadona aqui, curtindo. Então a coisa que ela ama é o friozinho, né? Ela tá adorando. Hoje a gente fez esse vídeo rapidinho só pra contar que a gente veio aqui, que a gente tá muito feliz também, né? A gente fazia tempo que queria vir, né? Era um desejo forte nosso. Então, quem gostou do vídeo, deixa aquele like e deixa aí nos comentários se você já veio ou se você tem vontade de vir aqui também. E amanhã a gente vai descer ela, né? Amanhã vai ser aventura de verdade. E amanhã vai ser aventura de verdade.